Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu venho com mais um vídeo de compra de eletrodoméstico Como eu sempre tenho falado nos outros vídeos e tenho comentado em alguns vídeos das minhas amigas Que meu sonho era comprar uma fritadeira elétrica, então até que enfim pude realizar isso E eu comprei essa aqui de marca Fama, chegou bem rapidinho gente, eu comprei na Magalu Pelo aplicativo de celular e não demorou nem 5 dias a chegar Então vou tirando aqui para mostrar para vocês a minha princesinha que eu já tinha muito tempo que eu queria comprar Ela é bem pesada gente Estava aqui em promoção de R$ 250,00 Recife, porque eu não sei por quanto está aí no sul E aqui em cima vem as temperaturas, aqui vem as temperaturas, os graus né E o que a gente pode fritar, no caso eu tenho batatinha, camarão, galinha, peixe, carne e bolo Que eu não sabia que podia fazer bolo, se bem que eu já vi em alguns vídeos as minhas mostrando que faz bolo também Aqui é os dois botões de temperatura e aqui é os minutos Não liguei ainda gente Aqui é a fritadeira dela gente E é isso gente E aí E aí Então meninas Coloquei aqui o frango Vou deixar aqui 15 minutos E já já mostro para vocês como é que vai ficar Então meninas, passou 20 minutos E o frango saiu bem douradinho e bem sequinho Eu nem precisei abrir Antes Na realidade eu coloquei 25 minutos Coloquei mais de 20 minutos E aqui no fundo E aqui no fundo Eita, deixa eu apoiar aqui porque está quente Está quente Aqui no fundo Fica o óleo E é isso Estou muito feliz aí pela compra Obrigada a vocês aí que estão me acompanhando Na minha rotina No meu dia a dia Volte sempre ao meu canal E dá um like aí para ajudar Tchau 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 Tchau